A Clarice, quando a gente fala da tradição do romance psicológico, existe aí um eu, por exemplo, o eu cartesiano, penso ou logo existo, depois o Freud vai dizer, subvertendo a dimensão cartesiana da potência racional, que existo lá onde não penso, que a dinâmica pulsional, a dinâmica do inconsciente, a dinâmica indômita do inconsciente ultrapasse muito o cogito, o ego cartesiano, o eu cartesiano racional. A Clarice não vai se situar nem no coração do ego cartesiano, do cogito cartesiano, nem, digamos, vai aceitar a dinâmica pulsional freudiana. A Clarice vai tentar ouvir uma linguagem ainda não desvelada pela literatura.